Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Toca Imóveis, 30 anos dando vida aos sonhos de milhares de pessoas A Escola Senai Sunji Nishimura de Pompeia está com as inscrições abertas para os cursos de formal inicial e continuada São oferecidas vagas aos profissionais já atuantes ou que buscam uma inserção no mercado de trabalho Os cursos oferecidos pelo Senai proporcionam qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional A sua adoração varia de acordo com as especificações de cada curso Até o dia 30 de junho agora, nós estamos com as inscrições abertas para os cursos de formação inicial e continuada Nós temos cursos aí em 28 títulos de curso, na verdade, divididos em 6 áreas diferentes que nós temos na escola Então são cursos rápidos que a gente tem durante semana à noite, aos sábados Com muita procura de pessoal que já está na indústria, que busca uma especialização, um aperfeiçoamento profissional Ou mesmo aquele que quer uma primeira qualificação para poder entrar no mercado de trabalho São 28 cursos divididos em 7 áreas de conhecimento Nós temos vagas hoje nos cursos na área de automação, logística, tecnologia da informação, metalmecânica, eletroeletrônica, polímeros, metalurgia Em todas essas áreas nós temos cursos que são focados para as demandas que nós temos das indústrias da região Normalmente a gente tem uma procura muito grande por esses cursos E havendo essa procura, se houver uma procura maior do que o número de vagas A gente acaba fazendo um processo seletivo para poder selecionar os alunos Mas nós temos ainda vagas em alguns cursos, como CLP, como AutoCAD, CRIO, centro de usinagem Então esses cursos ainda tem vagas, quem correr para cá o seu dia 30 ainda consegue vaga nesses cursos Só haverá processo seletivo com uma condição Se a gente tiver uma procura maior do que o número de vagas por turmas Aí a gente acaba fazendo um processo seletivo Fazemos uma prova de seleção e os melhores colocados ficam com as vagas Não havendo a demanda justa com relação ao número de vagas que a gente oferece O interessado acaba conseguindo a vaga dele nos cursos Atualmente a escola Senai Sunji Nishimura de Pompeia oferece uma vasta infraestrutura Olha, hoje no Senai de Pompeia nós temos uma infraestrutura invejável Nós investimos nos últimos 3 anos aproximadamente 12 milhões em máquinas e equipamentos Então nós temos uma área extremamente moderna na área de solda, de metalurgia Nossa área de polímeros é nova A área de eletroeletrônico, os laboratórios têm praticamente um ano de uso São todos com equipamentos novos, inclusive alguns equipamentos chegando ainda A nossa área metalmecânica também com equipamentos de primeira Laboratórios que temos em pouquíssimas escolas do Senai Nós temos aqui no Senai de Pompeia Realmente nós temos uma infraestrutura aqui de primeiro mundo Quem conhece a unidade, quem vem estudar aqui fica maravilhado A gente brinca que os alunos vêm estudar uma vez aqui Vêm para fazer um curso e acabam fazendo 2, 3 por conta da estrutura e da tecnologia que nós temos aqui Inclusive uma área nova está sendo construída É, nós estamos para receber até o final desse ano um novo prédio com aproximadamente 2.400 metros quadrados Esse prédio vai abrigar as oficinas de plástico e as oficinas de metalmecânica Bem como os laboratórios dessas áreas Então nós vamos ter uma área muito bonita de tecnologia de ponta A área do plástico principalmente Que nós temos hoje dentro do Senai São Paulo A área do plástico apenas em São Paulo e em Jundiaí Quer dizer, Pompeia passa a ser o polo de referência na área de plástico e polímeros no interior do estado Realmente o ano que vem nós vamos ter aí a nossa estrutura totalmente montada nesse segmento do plástico também As inscrições, os interessados, o que eles devem fazer? Os interessados entram em contato, podem vir diretamente aqui na escola do Senai Aqui em Pompeia, aqui na Avenida Sunji Nishimura 605 Junto à Fundação Sunji Nishimura Nós ficamos aqui na área da fundação Ou ligar para nós aqui no 3405 1550 Que nós vamos dar as informações Mas o importante é vir rápido, porque até o dia 30 Depois do dia 30 a gente fecha essas inscrições E nós damos prioridade para quem fez as inscrições Como forma de unir os estudantes das escolas Senai de todo o país Acontece em setembro em Minas Gerais A Olimpíada do Conhecimento Etapa Nacional Nós tivemos a grata satisfação de ter alunos campeões aqui do estado E que vão representar o estado de São Paulo na Olimpíada do Conhecimento Nacional Que ocorrerá em setembro em Minas Gerais Aqui em Pompeia nós teremos um representante na modalidade de tornearia CNC E também mais três representantes na modalidade de manufatura integrada E por Marília nós também teremos uma representante na modalidade de panificação Então a gente está trabalhando muito Os alunos estão treinando intensivamente Todos os dias para chegar bem na Olimpíada E conseguir uma vitória O que vai dar a oportunidade de eles disputarem a Olimpíada Internacional A WorldSkills E um privilégio, porque pela primeira vez Essa Olimpíada Internacional vai ser realizada no Brasil Em São Paulo, no IEMB em 2015 Então eu costumo dizer para os meninos Já imaginaram o orgulho de estar representando o Brasil Competindo com os melhores do mundo inteiro E a família poder acompanhar esse momento Então a gente espera um bom resultado na Olimpíada Nacional Vamos chegar muito fortes, os meninos estão muito bem preparados Para os estudantes, os cursos oferecidos pelo SENAI Atendem todas as expectativas dos alunos O SENAI trabalha com a política de que Forma primeiro o ser humano Para depois formar o profissional E isso é muito importante Porque durante o meu emprego O meu serviço Eu vou ter que demonstrar ser um ótimo funcionário Tecnicamente E também como ser humano Contribui para que eu seja um profissional qualificado Não seja qualquer um que coloque as vidas das pessoas em risco E que traga um emprego, uma melhoria Para eu ser um bom ótimo profissional lá fora A seguir a participação do consultor Daniel Alonso Muito bom para a pessoa Ela poder dizer que ela é uma empresária Que ela tem uma empresa Então, né? Então, né? Então, né? Então, né?